E aí galera, tudo bem com vocês? Começando mais um Por Dentro da Oficina e finalmente vamos montar o cabeçote do Linea Tijete, que arrebentou os dentes da correia né galera? Coisa ruim, prejuízo, muita grana, tem que desmontar cabeçote, tem que trocar as juntas, tem que fazer retife, tem que substituir válvulas tem que trocar o óleo do motor, nova água, novo aditivo, nova correia dentada, novo tensor, parafuso de fixação são tantas coisas por causa de uma simples correia de borracha Uma correia de borracha que custa 50 reais, aproximadamente a mesma do Palio 1.0 gerou um prejuízo de mais de 4 mil pica-paus. Complicado, não é? Muito complicado, mas faz parte O Gida já está trabalhando, está aí mandando bala, o Gida já está, acho que vai ser um dos últimos serviços do Gida antes de encarar Salvador né Gida? Uma coisa eu já adianto para você, o pessoal é gente fina demais Os meninos lá são gente boa, os meninos são bacanas, você vai gostar Eu tenho conversado com um deles, com o André, e é bacana Gente boa demais O Gida está descarbonizando, já que ele está mexendo no cabeçote, o Gida está descarbonizando os pistões, vai limpar O que uma oficina convencional faz? Uma oficina porca, dane-se! E limpar pistão o quê? Eu vou pôr uma junta aí nova e moto o cabeçote Não, a gente limpa o pistão, aproveita que está sem o cabeçote, limpa, tudo bacaninha para ficar padrão Beleza? Vamos mostrar como é que está aqui o cabeçote? Ah, está vendo esse Corolla aí? A gente está fazendo vídeo lá para o clube mostrando o kit GNV Mostrando o tanto que perdeu, mesmo usando um kit GNV de quinta geração né? A diferença gritante que dá para o combustível original, para o gás natural, mesmo com o kit avançado A gente está colocando o vídeo no clube, está gravando para o clube Mas vamos lá, vamos ver como é que está aqui, aqui na área 51 Essas aqui são as válvulas que foram substituídas, cada uma para um lado, uma para cá, uma para lá, tudo empenada Só de escapamento E aqui o cabeçote já sendo montado, junta de coletor, junta do coletor de escapamento Tudo novinho, tudo bonitinho, todas as válvulas substituídas, vedando ok E agora sim, daqui a pouco, quando estiver tudo limpinho, vamos voltar lá para o carro, colocar a junta genuína e boa Você coloca um rodão no seu carro, uma roda bacana, uma roda grande Mesmo compensando com um pneu mais, um perfil mais baixo, você percebe que seu carro ficou mais manco, mais fraco, menos torque De repente você notou até o consumo aumentando Será que se eu pegar um pneu maior Aqui, uma roda maior Um pneu maior E colocar num projeto original Menor O que vai acontecer Se a gente fizer a medida no Dino O que vai acontecer Será que eu vou perder potência? Será que eu vou perder torque? Aqui, um pneu 2, 3, 5, 40 ZR18 Aqui umas rodas Essa aqui é a roda do um colega meu, Geraldo Está vendendo as rodas originais aqui do Audi Com esses pneus que, olha só, estão novinhos Está vendendo por 3 mil reais o jogo de roda com pneu E já que está aqui, aqui nós vamos brincar Já que tem 5 furos, eu quero ver se dá para colocar na rodinha aqui no nosso up E vamos fazer um testezinho legal depois Um vídeo curioso Mostrando o que pode perder, né? Ah, não vai ficar legal? Vocês vão curtir? Logo, logo Esse lance aí dos pneus Eu vou estudar direitinho Para fazer o teste de maneira bem legal, né? Vai tomar um pouquinho de tempo Porque você tem que colocar o carro no Dino Faz a puxada Depois tira o carro, desmonta Regula a rotação do rolo com a rotação do carro Para só depois a gente medir Obviamente, a gente vai ter uma perda aí Porque eu estou aumentando a relação do carro Você colocou uma roda grande, você está aumentando, né? Está aumentando tudo ali Então, mas vai ser interessante Vai ser interessante Eu acho que uma roda grande, né? Aumentando demais aí, roda, conjunto roda e pneu desse carro Vai matar bem ele embaixo das rotações, principalmente Então a gente pretende fazer um teste Começando assim, ó Em 1500 RPM Vai ser bem legal para ver o tanto que perde logo no início Esse tipo de vídeo Você já sabe onde vai encontrar, né? Pois é, é lá mesmo Vamos lá, como é que está indo aqui? O Gida já está caprichando Está ficando bacana Está ficando limpinho aqui O nosso bloco, olha só Olha como é que está brilhando, né? Os pistões brilhando Tudo limpinho Aí, maravilha, hein, Gida? Você já vai aproveitar que está sem cabeça Só de trocar o filtro É mais fácil ou tanto fácil? É porque não altera muito Não altera muito, não, né? Vamos colocar um filtro de óleo novo Um óleo de motor novinho Para ficar top da galáxia Quando você sofre um pouquinho, Gida? Agora são quase 18 horas Eu acho que aqui na Bonfim não vai ter nada Mas, vamos ver Muito bem, pessoal Sexta-feira, né? Aquele dia bacana Todo mundo está louco para curtir um final de semana Estou aqui na Bonfim Eles estão liberando os carros que estão aqui E eu quero aproveitar um golzinho que está aqui Esse golzinho aqui é um G5 E está recebendo aquela famosa carcaça completa Aqui, olha Esse módulo completo aqui Da válvula termostática Do arrefecimento Que vem com o tubo Completão, está vendo? Aqui para trabalhar melhor O meu profissional preferiu retirar aqui o coletor Para ficar melhor Até para ver o encaixe legal e tal Ele colocou E vai ficar bacana Original, tá? Original Essa peça plástica original Já tem uma durabilidade não lá grandes coisas Imagina quando você coloca paralela Quando coloca paralela, galera É colocar Aí pode Começa a vazar Aí o cara vai lá e coloca silicone, tá? Essas peças paralelas Não aguentam o rojão, tá? Não compensa colocar paralela E o outro detalhe É... Tentar casar uma paralela com a original também Da BO, tá? Não fica legal Então Você tem um motorzinho desse aqui Aqui para o seu carro Deu problema de vazamento Compre o conjunto todo Tem... Pelo menos até quando a gente comprou A gente comprou umas 10 peças Tem uma promoção Um código na Volkswagen Que vem a peça completa E sai para um preço mais interessante Comprando desmembrado Sai muito mais caro Legal? Só uma dica aí Para quem tem um carro equipado com esse motor Aproveitando aqui o golzinho Aqui o radiador dele Que vai ser substituído, né? Repare que não teve colisão Não quebrou Embatida nem nada Ele está aí com um ponto De corrosão mesmo Onde tem essas marcas De aditivo aqui, ó Olha só Ponto de corrosão Ah, tá Ele trincou a peça plástica também, né? Mas ele também já tinha na colmeia Pontos de corrosão Aqui, ó Mais pontos de corrosão Então vai ser montado, então Um radiador zerado Mega dica Para a galera que tem maré Principalmente o maré turbo E o maré 2.4 Que conta com essa tampa De válvulas plásticas Essa parte aqui é integrada E aí para tirar Você tem que soltar umas travinhas Para abrir isso aqui, ó Aí você tira Desmembra ele aqui, ó Abre para quê? Para você conseguir limpar Essas galerias aqui Em muitos casos Um motor 2.4 Ou um turbo Está fumando Porque está entupido De borra aqui dentro Ele entope Esses pequenos drenos aqui São quatro drenos Que tem de óleo Né? O que que acontece? Vamos supor O carro está funcionando Então ele está aspirando Está aspirando os vapores do cárter Passa pela tampa Esse vapor É para ir só o vapor Não o óleo O óleo ele é condensado Ele desce aqui, ó Por esses Por esses tubinhos aqui Quando entope O óleo não desce Para o motor novamente Ele é aspirado Junto com os vapores Para dentro do motor E aí vai acumulando No coletor de emissão E depois é aspirado Para dentro da câmara de combustão E o carro começa a soltar fumaça Às vezes é só sujeira Que está aqui dentro Esse carro Já tinha sido feito esse serviço Há um tempo atrás Esse carro está fumando E antes de condenar o motor A gente gosta de ver o estado Que está a tampa Essa tampa está em perfeito estado Não está entupida Como a gente já abriu Vai limpar tudo bonitinho Vai voltar para o carro Mas o problema desse carro Em questão É o motor sim Aqui o bichão Sem a tampa de válvulas Eu vou tentar ilustrar Um pouquinho mais Do que eu acabei de falar A tampa de válvulas Vai montada aqui por cima Correto? Beleza O funcionamento do motor Temperatura Tudo mais O que acontece Faz com que seja gerado Vapores Dentro desse motor Esse vapor Passa pela tampa E é aspirado Aqui por esse coletor Por essa mangueira Que é ligada A tampa de válvulas Maravilha? Beleza Só que antes Do vapor chegar aqui Passa pela tampa E o óleo Fica E o vapor vai Se entupir Aqueles dreninhos Passa vapor De óleo Com óleo É aspirado o óleo Vai acumulando óleo Aqui dentro Dessa peça E em determinado momento Inclinação do carro Ou rotação de motor Ele consegue puxar O óleo Que está aqui dentro E solta aquele tucho De fumaça Legal? Entenderam? Então tá bom Chegou um cliente meu Aqui agora Ele não quer aparecer não Um menino tímido Ô DG Meu carro está virando estranho Está pegando estranho Vamos ver Está pegando estranho Vamos ver aqui Agora nem está pegando Vou contar uma coisinha Para vocês Nem sempre Quando o motor de arranque Está virando Quer dizer que a bateria Está boa Quando vira pesado assim Você pode gerar problema De queda de tensão No sistema elétrico do carro Gerando problemas de ABS Injeção Airbag E por aí vai Quer ver o que está acontecendo? Vou mostrar para vocês Ô Xuca Está com o equipamento ligado? Ô Xuca Xuca está aqui Aqui ó Xuca está aqui Bateria original Ainda original Vem com bateria pequena Porém vem com espaço Para uma bateria maior A gente simula aqui ó Poim Está caindo para quase zero A bateria já era E por ele usar Um beleza Por ele usar um tipo de Motor de partida Com aquelas planetárias Ele faz Exige menos Do sistema elétrico Para virar E por isso que esses motores Mesmo com bateria ruim Eles viram O motor E dá partida Mas aí chega no momento Que a coisa vai ficando Mais crítica E aqui ó Nós vamos resolver Colocando uma bateria nova Galera A gente tem espaço Aqui no cofre do ponto Aqui no suporte da bateria Para colocar uma bateria De 60 amperes Tranquilamente Só que Por que Que vem com essa bateria menor Redução de custo Obviamente Se fosse suficiente Só essa bateria menor Teria o espaço certinho Para ela Mas a dona Fiat Ela economizou aqui Um pouquinho Na produção do carro Maravilha Vamos tirar então Essa bateria Que já deu o que tinha que dar E vamos colocar Uma bateria Uma LR Super Free Com tecnologia Power Frame Com dois anos de garantia Essa é a bateria Que a High Torque Recomenda para todo mundo Viu galera É uma bateria Johnson Controls Uma bateria Livre de manutenção Dois anos de garantia E ainda oferece 24 horas De assistência Caso dê algum problema elétrico Com seu carro Qual outra marca Que tem isso? Eu desconheço Então a gente preferiu Trabalhar Com a marca LA Beleza? E outro detalhe Dessas baterias Com 60 Amperes É uma das que tem O melhor CCA Do mercado Que é a corrente De partida a frio Essa daqui 480 Bruta Top de linha Vamos colocar Uma bateria Dessa daqui Eu tenho certeza Que o cara vai ficar Por bons anos Sem precisar trocar Bateria Nesse momento A gente vai aproveitar E falar de uma coisa Um toque Bacana para a galera Vai colocar Bateria nova Retire todo O plástico Da bateria Não deixe a bateria No cofre Com plástico Guarde o seu certificado De garantia Não é interessante Ficar com plástico Você pode ter problemas Não deixar a bateria respirar Ela precisa soltar Os vapores dela Por aqui Quer um exemplo? Tem um carro aqui Que veio para cá Para fazer manutenção E está aqui com a bateria Está com plástico ainda O pessoal acha bonito Deixar com plástico Não pode deixar com plástico Tira todo o plástico É ou não é, chefe? Isso aí, chefe Você está ligado? Com certeza É nóis? É isso aí Mais uma dica Para a galera Que acompanha O nosso Dentro da oficina Vamos lá Vamos dar um toque Para a galera Como é que faz Para trocar a bateria Que de cara A gente vê uma bateria Que já está juntando Esse Zinabre aqui Isso não é interessante Talvez isso tenha contribuído Para diminuir A vida útil da bateria De vez em quando Galera Que tal Dar uma limpezinha No borne É, você pode usar água quente Você pode usar água Com bicarbonato Tudo Permite uma boa limpeza Dos bornes Tá bom? Vamos lá Aqui a gente começou Desligando o negativo Repare que o negativo De alguns carros Fiat Vem com esse engate Que é essa trava rápida Que dispensa a ferramenta Você vem e solta Tira o negativo Depois vem com uma chave De 10 milímetros Solta O borne positivo E o próximo passo Vai ser soltar aqui Aquele suporte de fixação Tanto da cinta Quanto da base da bateria Soltou isso É só puxar a criança Para fora Reparem que aqui na ponta Dessa cinta Ela tem uma dupla função Ela abraça a bateria E esse suporte aqui Fixa A bateria Ali na base dela Lembrando que Essa capa Protetora Em volta da bateria Ela é importante Só que no caso De colocar uma bateria maior Não tem como utilizar mais ela Estilete nada né Gabriel Você vai na mãozona mesmo O sistema é bruto É importante a galera Ficar atenta também Ao tipo Ao borne né Onde fica o borne positivo né Porque se você colocar ela virada E tal Ficar forçando o cabo Às vezes o cara Comprou a bateria errada Com o borne invertido Aí ele quer adaptar a bateria Aqui Aí põe virada Fica puxando o cabo Aquela coisa horrorosa Não Tem que respeitar o lado Do borne certinho Uma vantagem legal também Que eu acho Nesse tipo de bateria É esse Informar Essa informação Aqui ó É Esse visorzinho Que indica que a bateria Tá em plena carga Quando tá verdinho Né Legal né Você pode chegar De vez em quando Abre o capô do seu carro E confere Pra ver se precisa Fazer alguma manutenção Ou não Antes mesmo De começar a apresentar Esses sinais E dificuldade de partida Aqui antes de montar A bateria nova O Gabriel Tá usando essa escovinha Própria pra bateria E tá Vai dando uma limpeza Nos bornes É legal né Pra que colocar Uma bateria nova Um borne sujo Limpa Você melhora o contato Tira esses inabre E deixa o negócio padrão Aí você tá dando show né Aqui Essa ferramentinha Permite dar uma limpeza Também no borne Mas é uma bateria nova O Gabriel Deu só o show Tá vendo que maravilha A bateria cabe certinho Galera Certinho Certinho Galerinha De volta aqui Na nossa área 51 Onde a gente tá dando Aquele talento Aqui no Tijete Tá recebendo o cabeçote Quem assistiu o vídeo Passado aí Viu né Que Mostrei as válvulas Empenadas Mostrei a situação Desse motor Mas agora Tá tudo bonitinho Tá montando Daqui a pouco O Gito vai botar O bicho pra funcionar Junta original Parafuso de cabeçote Original Tudo certinho Tudo bacana Filtro de óleo Correia Agora tá com gates Tá com gates O tensor tinha 15 mil né Gida 15 mil 15 mil quilômetros Nós não trocamos o tensionador Não vamos onerar o cliente Pô DG Mas tem que trocar o tensor Sempre quando troca o correia Pera aí galera Aqui eu sei que esse tensor Tá só com 15 mil quilômetros Aí sim Você pode inspecionar uma peça E voltar com ela Mas a partir do momento Que o carro rodou Os 40 mil 50 mil quilômetros Os 60 Não reaproveitem O tensor Ok Não reaproveitem Bacana Então é isso aí O Gida tá dando talento Será que termina Ô Gida Você vai pra Salvador E domingo O Gida vai pra Salvador Domingo Tô conversando com o Gida Lembrando de uma passagem Daquele filme lá The Founder Do McDonald's Tinha um camarada lá Que trabalhava na primeira O primeiro McDonald's E o cara que depois Comprou o McDonald's Que virou aquela potência Tinha um cara Que ficava na chapa E aquele cara Ficava na chapa Lá virando Lá o cara gostou Do jeito do cara Trabalhar ali Com o hambúrguer Esse cara Virou vice-presidente Do McDonald's Olha quem vai virar Vice-presidente No futuro aí Se continuar do jeito Que tá Não Gida Você tá pronto? Ó Sempre preparado Com grandes poderes Vem grandes responsabilidades E serve pra qualquer um de vocês aí Seja qual for a sua função Qual for o seu trabalho Procure fazer de maneira bacana Da melhor maneira possível Sabe por quê? Aquele cara O dono Ou o gestor Ou o que for Ele tá de olho em você E doido Pra encontrar alguém Pra subir Pra crescer junto com ele Tá? Fiquem ligados aí O negócio é o seguinte Se a gente conseguir atingir 3 mil membros No clube Até o final do mês Nós vamos consertar o carro do Chuca Que o Chuca eu vou te falar O Chuca 3 mil membros A gente tá com 2 mil Tem que tá com 3 mil Tem que entrar mais mil Pessoal pra gente consertar esse carro Porque não tem salvação não, chefe É, em si Não, que misericórdia, cara Pra que Esse é da Bilstein? Esse é Bilstein? Esse é da Bilstein Esse é Bolilstein, né? Esse é nacional Nacional Bolilstein Caraca, bicho Esse tem E aquele defeito dos peijões Tem aquela folga da Sério Folga de que mesmo? Folga do eixo Do eixo? Tá com folga? Deixa eu ver Isso que é o padrão Folga eu diria não Acho que ele tá com férias Tá com férias? Movimento aí Ai meu Deus do céu Que isso, cara? Suspensão Race car? Se você olhar a cavalo Ah, não Esse é aquele eixo direcional Que na curva ele Joga o carro Movimento aqui Pra botar batom Famoso, ó Eixo direcional Aí, galera Top da galáxia, hein? Que que é isso? Caralho Olha ali Isso aí é comum, tá? E aqui é a tomada de ar, né? Pro filtro esportivo É Isso aí Pode contar o segredo, Alexandre O mais legal é o reparo profissional que fizeram aqui Muito profissionais O motor não vai atingir temperatura, né? Não vai precisar trocar calor Só desligar, ó Pode ligar Já parou de dar barulho de tuxo Ele começou a oscilar aqui Mas é porque o sensor de temperatura da água tá desligado E ele dispara o ventilador e fica oscilando E essa fumaça que vocês viram que subiram aqui Só desquentar aqui um pouquinho Só que o coletor de escapamento aquece E já queima aquele óleo Agora sim Agora sim Sem entrada falsa de ar Sensor de temperatura da água ligado Não tá Os tuxos estão carregados Legal, Gita Pode desligar Só montar a joia agora Galera É Dando continuidade no nosso por dentro da oficina Hoje é segunda-feira Dia, daqui a pouquinho Eu tenho que pegar a estrada Eu vou pra Campinas Atenção pessoal de Campinas O ADG vai ficar aí Durante a semana Algumas Não a todo momento Eu vou ficar na unidade de Campinas Porque eu vou estar Vou visitar uma fábrica de filtros também Eu vou visitar a fábrica da MAN Eu vou ter uma reunião com o pessoal da MAN Eu quero muito que a MAN seja a marca principal de filtros que a gente vai usar Eu quero que seja a marca oficial de filtros Porque é a melhor que a gente tem no Brasil Então vamos ter uma reunião com a melhor Seguinte Eu vim aqui pra estudo do automotivo Porque um casal que mora em Campinas Acabou comprando a BMW É, aquela BMW 325 Sem ver o carro Eles já compraram o carro Interessante isso, né? A galera compra carro do ADG Sem nem ter visto o carro Lógico que ele veio pra estúdio O pessoal viu que veio pra estúdio automotivo E a galera Ah, então eu posso comprar o carro Porque o carro tá legal, né? Então ele tá aqui coberto Tá bonitinho Daqui a pouco eu vou Vou mostrar pra vocês Mas antes de mostrar o carro Tem um projeto aqui na estúdio Que eles estão fazendo Que é o carro E o apelido dele é o Duas Caras Quem lembra do Duas Caras aí do Batman? Pois é, mais ou menos isso que vai fazer aqui Ele vai ter um lado Que não recebeu nenhum tipo de tratamento E o outro lado A metade, na verdade Nenhum lado Vamos falar da metade O carro tá sendo dividido certinho ao meio Pra mostrar o trabalho Que a estúdio tem Desde o martelinho de ouro Até mesmo uma repintura De uma peça Que for necessário Todo aquele tratamento de estética Da proteção do Ceramic Pro 9H Tudo que eles têm Então esse lado de cá O lado direito do carro Tá com uma orça Pequenos amassadinhos ali na porta Bem pequenininho A pintura já tá cansada Já tá Só de Não vai dar pra galera ver aqui Mas só da galera Dá pra ver, não dá? Olha só O que é uma pintura Já cansada Já com a ação do sol, né? Com todo tipo de contaminante Tá aqui E olha o outro lado Tá vendo? É isso que a gente vai mostrar pra vocês depois Não só a parte externa do carro Deixa eu mostrar aqui Tentar mostrar pra turma Que as morcinhas que tem aqui também Tem a morça aqui do lado A parte interna também do carro Parte interna Um banco O lado direito O lado esquerdo do carro Vai ser todo hidratado O banco todo limpo Os forros de porta e tudo Já o lado direito Vai ficar original Pra que as pessoas possam ver A grande diferença que dá Depois de cuidar do carro Do jeito que tem que ser Legal? Vai ficar bacana, não vai? Esse é o Duas Caras E logo logo eu tô fazendo um vídeo Mais detalhado dele Tá bom? Eu acho que É importante dizer Que esse carro vai ficar No nosso showroom Lá na Rádio Gabaglia Na Rádio Gabaglia Então qualquer pessoa Que quiser ver o carro Ver o resultado Vai lá na Rádio Gabaglia Como é que é? Lá é o número? Na Rádio? Não sabe o número não? Eu esqueci o número de lá Vamos fazer o seguinte Eu vou deixar na descrição do vídeo O endereço certinho Lá na Rádio Gabaglia Fica ali na altura do Do Quase chegando no Bega Shopping Descendo, né? É no segundo quarteirão Ali depois do posto Aliás Você tem o posto de gasolina Que fica logo na esquina O próximo quarteirão A gente tá ali Junto com a Lucas Glees Ali da 3M Ah, maravilha O carro vai ficar lá Quando você acha que vai pra lá? Vai demorar um mês? Não, acho que não Isso aí Umas duas semanas Provavelmente duas semanas Se Deus quiser A gente já tá com ele lá Então legal Vai conhecer o Duas Caras de perto É isso aí Vamos lá Aí galera Agora vamos ver Vamos ver o resultado aqui Como é que ficou a joia Pelo menos no videozinho no Instagram O que que é isso aí? Já só de Só de começar Olha a joia aí Acende o carro, né? Tá brilhando Roda brilhando Tudo maravilhoso Aí ó Ó o bichão aí Tem gente ansiosa Querendo saber do carro, né? Aí Né? Bonito, né turma? Muito bonito Essa é uma 325 2009, 2010 Já é aquele modelo Que vem com bichenot Farol É o farolete As lanternas traseiras Em LED Então essa tem A troca de marchas Dela Aqui no No volante Galera Tinha cada arranhão Feioso aqui Eles fizeram Arranhões que não tinha Jeito de solucionar Mesmo assim Conseguiram dar uma maquiada Legal Arranhão profundo Conseguiram tirar Aqui também tinha um arranhão No capô Horroroso Você vê só uma Sobrinha de leve Conseguiram fazer uma Micropintura legal No carro Incrível É peça que deveria Que teria que ter Sido pintada Para resolver, né Carlos? Só a repintura Mas conseguiram fazer Uma micropintura Conseguiram deixar Bem legal Bem disfarçado mesmo Essa parte de arranhão Eu particularmente Prefiro Se der para fazer Uma micropintura Legal Só em último caso Que eu acho Interessante fazer A pintura total Da peça O carro ficou bonito Ficou legal Tenho certeza Que o pessoal Vai curtir bastante Aqui foi feito Um trabalho De polimento De contaminação E tudo mais E a micropintura, né? O que foi feito Nesse carro Foi aquele trabalho Básico, né? Vamos dizer Acho que isso é importante Porque muitas vezes A pessoa imagina No estúdio automotivo A gente só trabalha Com completo Só fazendo aquele Só o Ceramic Pro E não é bem assim A gente tem todo tipo De serviço Nesse caso aqui O propósito Foi esse aí A gente dá um tratamento Para embelezar o carro Na verdade Ele não tem aquela proteção Do Ceramic Pro Mas ele tem um tratamento De polimento Que é fundamental Também Para você aplicar O Ceramic Pro E uma coisa importante O ideal de aplicar O Ceramic Pro Não sei se me corrija Se eu estiver enganado Seria uma pintura impecável Tipo assim Sem detalhes Sem micro arranhão Porque você vai aplicar Ceramic Pro Num carro que está com micro pintura Não fica legal Fica assim Micro pintura Que eu falo Pintura grande Na verdade Tem alguns detalhes Que eu acho Assim Um carro excelente Isso aí Já foi visto Porém Porém é um carro Que ele tem ainda Mais um caminho A ser feito negro O propósito dele Foi esse aí A gente fazer um tratamento Mais simples Para que a gente Conseguisse ver O que de fato O carro é Um carro excelente Está aqui Em termos assim De estética Eu confesso assim Que está excelente Mesmo Tipo assim Se eu estivesse com as peças Sem micro pintura Se fosse feito Uma pintura completa Em capô Esse tipo de coisa Aí valeria a pena Aplicar o Ceramic Pro Também Não Sem dúvida Aí ficaria Mais interessante Então eu vou aproveitar E já vou deixar o Jetta Aqui O Jettão vai ficar aqui Hoje também O Jetta está cheio Daquelas peças Que é aquelas Tejas de aranha Como é que a pintura Fica meio Isso É um verniz Duro Então muitas vezes Se for feito Um tratamento Inadequado Isso acontece No BMW também A gente percebe Aquele monte de holografia As cartas É o holograma Que fala Holograma Daqui a pouco Eu vou mostrar para vocês O Jetta galera Maravilha Então tá Então assim Só para dar o endereço Certinho ali Peço até desculpa Lembrou? Lembrou? É 4959 4959 Da Raja Gabaglia Vai ficar exposto O Alfa 164 Aquele é 164 Um Alfa 164 Duas caras Vai estar lá exposto Para a galera Independente da Alfa A gente está lá também Tá Fica lá o tempo todo Ou você Ou o Luiz Estaremos lá Para fazer orçamento E receber vocês lá Vai ser um grande prazer Maravilha Sucesso Valeu Galera Seguinte Eu já sei que esse aqui Vai embora logo também Esse Jetta aqui Não vai demorar Mas então a gente tem Que cuidar do carro Eu estou gostando muito Do Jetta Principalmente Para a viagem Para o cotidiano É legal Melhor que ficar colocando Um BMW de 200 e tantos mil reais Na estrada Você pega um jetinho Desse aqui É o custo-benefício Bom Carro abaixo de 60 mil reais Excelente custo-benefício Para quem quer pegar Um carro legal Então Jetta TSI Injeção direta Turbo Econômico Câmbio DSG Só que está feio Está apagado Está cheio de micro arranhões Então O carro já Diz que vai Ressuscitar ele aqui Vai acender ele de novo Vamos deixar Ele também vai receber Um talento Vai ficar bacana Ele é todo Em couro preto Então é aquele carro É o basicão Né Carlos Esse aqui É um basicão Bem legal É Estou para te dizer Que esse carro Seu vai ficar É novo Vai ficar zero Vai ser feito nele Aquele tratamento Mais básico Mas você vai ver Que é um tratamento básico Que vai deixar o carro novo É o que a gente estava acabando de falar Muita gente pensa Pô DG Vou levar lá no estúdio Lá e tal Vou ter que fazer Aqui completo Galera Tem serviço aqui Do básico O básico é aquele polimento Bacana Aquele tratamento de pintura O básico é Envolve toda a descontaminação Faz aquele processo todo De É como se fosse preparar o carro Para receber um 9H Só não recebe o 9H Isso A gente fala que é aquilo Que é tratamento básico Mas o carro ele é lavado Uma limpeza bem detalhada Antes Caixa de roda Tira as roda fora Descontaminação da pintura E depois ele entra Com um processo de polimento Que é dimensionado A necessidade da pintura Ou seja A gente faz uma leitura Na pintura Ver qual é a demanda Dessa pintura E é feito um polimento De acordo com a necessidade Da pintura do seu carro Entendeu Nesse caso aqui Nós vamos fazer a mesma coisa A gente vai fazer a leitura Dela Vamos dimensionar Um polimento para ele E você vai ver Que esse carro Vai ficar igual novo Que inclusive Dentro que eu já vi O carro Ele tem sim Uma série de arranhões Que são superficiais Tem bastante holografia Mas eu te garanto Que vai ficar novo Quem comprar esse carro Com toda certeza Vai pegar um carro bem legal Logo logo hein galera E vai ser muito feliz também Aí galera O carrinho está aí Está jóia 70 e poucos mil quilômetros E eu tenho quase certeza Que quando esse vídeo for ao ar A galera já vai querer Comprar o carro Sem ver né Esse aqui é um carrinho Bem legal Enquanto a gente deixa O Jetta aí Cheio de micro arranhão E holografia Eu vou pegar aquela joia Que está lá no fundo Que está pronta Né A ideia é levar ela agora Lá para a High Torque E fazer a revisão mecânica Vamos verificar o disco de freio Se vai ser necessário Trocar o disco Ou se vai receber a retífica Na máquina nova Que a gente recebeu lá Da americana Pro Cut Bom galera Deixei então o Jetta Lá no estúdio automotivo E peguei o BM Eu não sei se vai dar tempo De levar o BM para Campinas Minha ideia é montar nele Meter uma pódio no tanque E levar para Campinas Por falar em pódio A gente tem que falar De gasolina de boa qualidade É a melhor que a gente tem no Brasil Mas E os problemas de injeção eletrônica E o famoso Bico injetor sujar Existe isso? Bom Há jornalistas Especializados aí Em automóveis Que dizem que o bico é autolimpante Não precisa limpar Bico injetor E o pior Quando sai da imprensa leiga E cai em canais no Youtube De pessoas que se dizem profissionais Que nem a oficina tem Que também abrem a boca Para vomitar esse tipo de asneira Que o bico é autolimpante Que o bico não suja E aí o que acontece? Você acaba criando Um tipo de problema Porque o cliente Quando você fala Que o problema é o bico Ele desconfia de você Até você ter que desmontar E provar para ele Numa máquina Que o bico dele está sujo sim Que suja sim Eletro injetor Suja Quem está falando isso sou eu Uma experiência Com oficina mecânica Atendo várias marcas Anos Consertando o carro E suja sim Diferente Bom Vamos lá Vamos para a prática Aqui no caso É um Um Renault Esse aqui é o Esse aqui é o Fluance Francês Com motor Nissan A mecânica desse carro É japonesa Aquele motor Japones É Tal Só que nem mesmo Uma mecânica japonesa Resiste aos encantos Do nosso Péssimo combustível Esse carro Foi para Duas oficinas mecânicas O pessoal estava Condenando o módulo Do carro O módulo De injeção do carro Por que Onde está a pegadinha Aqui Para limpar o bico Desse carro Você tem que desmontar O coletor Dá trabalho Para caramba Para desmontar Uma bobina Também você tem que Tirar o coletor E o que acontece Estava dando problema De cilindro E acabava cortando Um cilindro E aí os caras Estavam condenando Bobina Condenando o módulo Sendo que Se esse carro Tiver deficiência Em alimentação Se um bico travar Ele o que ele faz Automaticamente Para proteger o cilindro Ele desabilita também A ignição Daquele cilindro Então por causa De um bico sujo Ele estava tendo Um falso diagnóstico De ignição E o pessoal Queria trocar tudo Menos Retirar o bico Injetor Por que É tanta falação Na cabeça Do mecânico E no dono do carro Que bico não suja Que bico não tem que limpar Que acaba gerando Esse transtorno Onde o cara Gasta muito mais dinheiro Né Então Tá aí A gente chegou E já Já detectamos o problema O bico O bico já foi para a máquina Vamos ver se o bico Vai destravar Bom dia senhores E aí Como é que tá Tranquilo Aqui ó Aqui é a máquina Já deu um banho De ultrassom Tá tentando destravar Um não tá saindo nada Ou sai mais ou menos Não sai nada Não sai nada Tá fraco né Isso Queimado ele não tá não 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 Queimado ele não tá Ele tá travado mesmo Aqui agora ele vai remontar Os injetores Pra ver se Ultrassom resolveu Se não tiver resolvido Só substituindo o injetor Mas antes de Aí vai vir mais um Mecânico De internet Falar asneira Tem que trocar os quatro bicos Ah que bico não limpa Não há boa Ô chefe Não há boa Para de prestar Esse desserviço A classe De reparadores E outra coisa Quero ver o dono de carro Sair trocando todos os injetores Eu nem sei quanto custa O injetor desse aqui não Não deve ser barato não Vou procurar saber E comento com vocês Ô galera Que é o seguinte Depois de Dois banhos de ultrassom Esse injetor aqui Não tá legal Depois de um jato Esse tanqueidade Não fica legal Desse daqui E o que que a gente tem A gente tem três bicos Trabalhando Praticamente equalizados E um que mesmo depois Do procedimento de limpeza Ele não consegue Alimentar bem Tá dando agora Quase que a metade Vou mostrar pra vocês Quer ver? O bico tem alta vazão Esse aqui né bicho É um bico de alta vazão E aqui ó Olha só Ele deu ali ó 50 mililitros O bico que a gente conseguiu Acordar ele Né? Ele não tava saindo nada Esse é o nosso combustível galera É a qualidade do nosso combustível Tá? Então Tá aí Aqui também tem uma deficiência Tá um pouquinho Eles todos receberam ultrassom né? Todos Duas vezes Duas vezes Esse daqui infelizmente Tem que trocar Esse daqui De repente Dá mais um banho de ultrassom nele Ou Fazer a substituição Também Né? Pode acontecer De ter que substituir Cada injetor desse Tá na faixa de 300 E alguma coisa Pelo que a gente Olhou aqui na internet Tem que consultar na concessionária Mas não tem No estoque Tem esse detalhe Não tem estoque Estão pedindo 10 dias Pra poder atender a gente aqui Bico alta limpante É uma piada Você tá com seu carro Na rodovia E o que acontece? A velocidade mais alta Às vezes tem velocidade mais baixa Mas em mais alta É mais perceptível Você precisa acionar o freio Quando você pisa Sente o pedal Trepidando E às vezes Até mesmo O volante O que que tá acontecendo? Disco de freio empenado Na maioria das vezes É o disco empenado Como resolver? Bom Você tem Algumas opções Substituir o disco Ou fazer uma retífica Caso aquele disco Esteja dentro Das tolerâncias De fábrica Você tem a marcação No disco de freio Que diz Até onde A medida mínima Daquele disco Aqui no caso Um BMW 325 Que eu já vendi Acabei de mostrar pra vocês Aí na estúdio E ele tá dentro da medida ainda O que nós vamos fazer? Vamos retificar o disco Mas retificar como? Com esse equipamento aqui Pro Cut Uma das ferramentas aí Mais top É a retífica de disco De freio mais top Que tem no mundo É um equipamento americano Top de linha Que a Sam Tá distribuindo No Brasil Quem quiser Ter mais acesso A esse equipamento Com maiores informações Eu vou deixar na descrição Do vídeo Tá bom? Então o pessoal da Sam Tá aqui hoje Tá me fazendo a entrega técnica Tá me mostrou A montagem do equipamento Que é bem simples Ao contrário do que eu imaginava Que seria Um bicho de sete cabeças Não, ele já vem Praticamente todo montado E depois é só Montar essa A parte do motor No suporte Tranquilaço E Daqui a pouquinho A gente vai ligar ela aqui Pra ligar ela aqui Nós temos que tirar A pinça de freio Vai soltar a pinça de freio Vai afastar a pinça E daqui a pouquinho A gente vai ligar o equipamento E vai fazer aquela retífica top Deixar esse disco sem trepidar Vamos lá pessoal Antes de qualquer intervenção aqui Antes de a gente Colocar uma máquina Pra retificar A gente tem que ver Fazer o diagnóstico De fato Primeiramente Verificar o desgaste do disco Aqui Visivelmente A quina é bem pequenininha Nem tava com quina Pra te falar a verdade O disco ainda tá Perfeito Mas mesmo assim Ele empenou Por algum choque térmico Alguma coisa fez ele empenar E não é pouco não Vamos dar uma olhadinha Aqui no relógio comparador Tá em zero Olha pra onde eu tô caminhando 10, 11, 12 Quase 15 Tá vendo Opa Ainda baixou mais aqui Ele vai mais pra baixo 0, 10, 11, 12, 15 Tá vendo o empenho Haja pedal Vibrando Trepidando Né galera Sacaram? Legal né A ferramenta também Vem com os ganchinhos Pra você posicionar A pinça de freio Tranquila Não fica pendurado No flexível Vem o ganchinho Tudo bonitinho Agora vamos remover O relógio comparador E base magnética E colocar a máquina Esse equipamento Que a gente tá mostrando Pra vocês aqui agora Essa máquina né De corte aí De retífica De disco de freio Mais comum de falar Retificava o disco de freio Mas é um corte O que que acontece Existem equipamentos Tem até nacional Se não me engano Só que as vezes O mecânico fica até Com preguiça de usar Por que? A demora Pro cara conseguir ajustar O equipamento Lá no carro Só que esse equipamento Aqui tem um diferencial Ele tem um sistema De ajuste Computadorizado Muito legal Deixa eu mostrar pra vocês Como é que funciona Olha só Vamos lá Quem é que vai operar Aqui agora? É você doutor Rony? Isso aqui vai fazer tipo um Vai preparar pro corte Sem a necessidade De fazer isso manualmente Ela automaticamente Ela tem um sistema Aqui Um sistema de catracas E o computador Vai pegar essa diferença E vai ajustar Deixando ela certinha Aí o corte vai acontecer Perfeito Isso em questão de Poucos minutos O equipamento Tá pronto pra ser usado Pode? Pode Olha a máquina Mexendo Tá vendo? Olha a máquina Movimentando E ela vai começar E ela vai começar Aqui agora Tem que apertar o O O O Start O Start Aperta e segura um pouco Aperta e segura Ela já tá ajustando Já tá ajustando Ó Ela já tá fazendo o ajuste Sozinha Esse barulhinho Esse barulhinho que vocês estão ouvindo É o ajuste sendo feito ali Repare como é que ela tá mexendo E como ela vai ficar daqui a pouquinho A medida que ela ajusta Vai diminuindo aqui E aqui eu tô diagnosticando Rolamento com folga Semiárvore com folga Se tiver algum problema de rolamento E semiárvore Ela não consegue fazer a retífica E ela já faz um diagnóstico Olha só Tá pronta Pronta pro corte Ela conseguiu fazer o ajuste E agora a máquina Tá prontinha Máquina Trabalhando Aqui já um segundo Ponta Já tá sumindo já a marca Já tinha A gente tinha feito Já tirou de um bifinho fininho Identificamos os pontos De empeno E agora Tá avançando um pouquinho mais com ela Deixando o acabamento do disco Galera Fica um acabamento bacana Perfeito Né É colocar uma pastilha nova aqui E o carro já tá quase que Com eficiência de frenagem total Né Diferente de pegar uma pastilha E colocar num disco Sem ser retificado Ou novo Né Muito bacana o equipamento Galera Olha só Pro cut Americana Top Eu lembro que eu fiquei babando Nesse equipamento Lá no Sema Show De três anos atrás E agora o equipamento tá aqui No Brasil Com custo Relativamente Um custo-benefício Muito bacana Bem legal Vamos lá Rony Tá pronta aí? Retificou Rony? Retificou Tá zero Bacana? Então vamos fazer o seguinte Solta aqui pra nós Solta aí Puxa a maquinosa Aqui ó Puxa ela pra fora aqui Ah mas dessa distância Tá legal Pode tirar Tá solta Olha só galera Puxa a máquina aí Olha só Onde é que o pozinho tá né? Esse aqui é o pozinho Que foi retirado E aqui o nosso disco Perfeito Agora Será que ficou perfeito mesmo? Será que ficou legal? Vamos montar de novo A base magnética E relógio comparador E ver como que ficou Galera vou mostrar pra vocês O resultado Mas esse peça rara aqui É o Fernando Da Sam E ele que tem um Ele que apresenta vários vídeos né? A sua parte é mais eletrônica Embarcada? É a parte do scanner Tem um canal da Sam Com um monte de dica Pra você colega da graxa Aí pra mecânico Pra quê? Pra mostrar como que usa o scanner A maneira correta Às vezes você tem o equipamento E não tá sabendo explorar Vai lá Vai ver os professores dando aula lá Beleza? Tranquilo? É isso mesmo A gente mostra várias dicas E além disso A gente mostra todos os acessórios Que compõem o PDL Na parte de diagnóstico Ah sim Tem uma quantidade de acessórios Às vezes vai lá O cara recebe Compra um PDL 5500 Vem aquele tanto de garrinha Um monte de chicotezinho O cara não sabe nem como usa Entra no canal da Sam Chama Sam Tube Sam Tube É um canal Vou deixar na descrição também do vídeo Entra lá Se inscreve Principalmente você Colega reparador Tá com esse scanner meia boca aí Entra lá Vê como é que o scanner bom funciona De repente Daqui a pouco você tá comprando Beleza? Mas vamos lá Vou mostrar pra vocês aqui Como que ficou O nosso disco de freio aqui Aqui ó Base magnética Relógio comparador E agora aí ó Olha só Olha só Ponteiro praticamente Mexe só na rugosidade De levinho ali ó Nada galera Um Tá dando um cabelinho só Tá vendo? Quanto que custaria Um disco desse aqui novo Né? Ou um disco desse aqui paralelo De repente vai comprar um paralelo Às vezes não tem a mesma qualidade Que um disco original Claro Tem limite Você tem que observar aqui ó Tem aqui a tolerância aqui ó 22,4 Então todo o disco vem formando Ou aqui Ou aqui nessa base Ou por aqui ó Então você tem que olhar Médio com paquímetro Dá pra cortar Você pode usar o equipamento E ó Olha o filé Olha o filé Lembra como é que tava antes? Ha ha Padrão Sabe o bico injetor Lá daquele Fluance? Conseguimos limpar e destravar Ficou bacana Fizemos uma retrolavagem Com produto químico E agora tá tudo equalizadinho O Daniel já mandou mensagem pra mim Aqui no WhatsApp Mostrou tudo equalizado Colocaram as telinhas novas E ó Pronto Não vai ter que trocar Bico injetor nenhum Bico injetor se limpa sim Ok? Se tiver ferramenta E boa vontade Você limpa e devolve A função do eletroinjetor Esse papo de autolimpante Sabe pra que que é? Pra vender bico injetor É isso que a indústria quer Vender bico É ou não é? Produz muito tem que vender né? Então fica nesse papinho De autolimpante aí E o pior Vai lá e corrompe a mente De alguns que só visam O lucro de publicidade E aí Fica nessa ondinha aí Limpou e tá ó Fino Tá lindo Vou falar em coisa linda Deixa eu mostrar pra vocês Um torquímetro aqui Aí ó O pessoal acompanha o canal E fica No ODG Onde eu compro um torquímetro digital Com ângulo E tudo mais Aqui ó Vou deixar na descrição do vídeo O link O contato De onde você vai conseguir comprar Aqui em BH Mas é tranquilo Tá? Ele envia pra vocês também Se for o caso Aqui é um torque Da CDI Pra quem não sabe Fabricante tá? De equipamentos top aí Snapon É top Esse daqui trabalha numa faixa O range dele de ação é grande Então você tem aí Começa aí com 33 N E vai até Vai até quanto hein? Vai esse aqui 300 e pouco né? Dá pra apertar tudo Dá pra apertar praticamente tudo Então você vai selecionar na escala Se quer em N Se quer em ângulo Não tem que ficar usando Transferidor de torque angular Agoniômetro Nada disso Beleza? Vou deixar pra vocês aí na descrição Um torquímetro não é caro Em torno de 2.300 reais Aproximadamente Agora O outro lado O que deu pra perceber aqui Que o grande causador Da trepidação Era o disco Esquerdo E ele que tava muito empenado Já o do lado direito O empeno é menor Bem menor Deixa eu Iluminar E mostrar pra vocês Que o empeno aqui Tá bem menor Tá vendo? Tá dando apenas 5 Bem pouquinho Então Tá bem mais tranquilo Mas vamos também né? Caprichar né? Por quê? Um dos motivos De você passar a máquina Não é só pra disco empenado Não Olha só Vamos supor que você tá fazendo A troca de pastilha de um carro E tem aquele problema de ruído Já viu aquele problema de ruído? Coloca uma pastilha nova Começa a dar ruído É uma quininha Tal, tal, tal No lugar de sair quebrando Quina de pastilha Que não é aconselhável Você até perde a garantia da pastilha Você pega a máquina E faz um bichinho Bem fininho no disco Aí Faz aquele acabamento bacana E você deixa a superfície do disco Bem melhor Pra aquela parte de assentamento Da pastilha Sacou? Legal né? Bom galera Eu vou terminar a gravação Do nosso PDO de hoje O Lineat Jet ficou bom Ficou bacana Tá funcionando Motor redondo Esse nosso BM aqui Vai finalizar ele daqui a pouquinho Subobial Eu vou descer com ele pra Campinas Tô vendo aqui a possibilidade De descer com ele pra Campinas E o próximo PDO Vocês já vão ver Sendo gravado em Campinas Essa semana eu vou ficar em Campinas Gravando lá com a galera Beleza? Pura? Descrição do vídeo Tudo que eu falei Tá na descrição do vídeo Dá um pulinho lá Principalmente Pra você que acompanha o clube Pessoal do clube E as vezes não sabe Que sai um vídeo novo A gente tá desenvolvendo Um aplicativo Tá? Um aplicativo De verdade Não é um site mobile Que com cara de aplicativo não Fazendo aplicativo mesmo Você vai receber informação Na hora que sai um vídeo novo Né? Vai ter dica de mecânica Vai ser um negócio mais top Tranquilo? Então fica assim então galera Um abraço pra vocês E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau